no lugar do Brasília, não tem então levantador de ofício para este match point, Gui. Pode terminar o jogo agora, vem São José, Rogerinho levantou! Salvou o Felipinho, salvou o Franco, bola volta para o Farmaconde. Douglas levantou, subiu o bloqueio, Michel, Rogerinho, solta o braço, foi buscar. O Felipinho, bola volta para o Lucas, ele manda para fora, é fim de jogo! 3, 7, 1, Farmaconde vôlei, que permanece invicto na Superliga 1xbet.